O que você acha de saber o que você precisa fazer exatamente para deixar seus prospectos com dinheiro na mão prontos para fecharem com você? Assista esse vídeo aqui até o final que você vai entender melhor como você também pode começar a fazer isso. Muita gente acha que vender na internet funciona da mesma forma que na vida real. Elas chamam o prospecto e já apresentam logo de cara o produto ou a proposta de negócio e esperam um fechamento. Mas na maioria das vezes elas só ouvem não atrás de não. A verdade é que nem na vida real uma abordagem tão direta assim funciona com as pessoas a não ser que elas já estejam procurando por determinado produto ou por determinada oportunidade. Nós somos muito resistentes a venda quando nós não estamos procurando por algo, quando nós não estamos querendo comprar algo. E é por isso que antes de você partir para o abraço e tentar vender os produtos da sua empresa ou trazer novas pessoas para a sua rede, você precisa esquentar a sua lista. Mas o que é isso? O que é esquentar a lista? Esquentar significa você aquecer sua lista de contatos para derrubar as objeções na cabeça das pessoas e mostrar a transformação do seu produto para deixá-las mais abertas para a venda ou para o fechamento com você. Essa fase é muito importante no processo, na jornada de vendas na internet e muitos funcionários de marketing digital fazem esse processo de várias formas diferentes. Mas em sua maioria eles usam muito o e-mail marketing e também grupos no WhatsApp ou no Telegram. Mas como funciona? Você vai usar mensagens em uma sequência lógica para derrubar as objeções que impedem das pessoas comprarem de você ou fecharem com você. Além de derrubar essas objeções, essa sequência também serve para mostrar a transformação que o seu produto oferece para as pessoas e fazer elas enxergarem que elas vão conquistar o sonho delas, o objetivo delas ao trabalhar com você, ao fechar com você ou ao comprar seu produto. Você pode enviar vários e-mails para as pessoas, usar grupos no WhatsApp ou no Telegram para enviar mensagens diariamente e esquentando seus contatos. Ou você pode até mesmo conversar no privado, no um a um, com essas pessoas para você realizar a venda ou o fechamento. Agora eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor do que eu estou falando. Imagine que você trabalha com um produto de emagrecimento. Seu ponto, então, seria de pessoas que querem emagrecer. Portanto, você poderia criar uma sequência do tipo E-mail 1, é possível perder peso sem se exercitar? E-mail 2, como emagreci 15 quilos em 30 dias? Entre parênteses, sem sair de casa. E-mail 3, como o produto X, aqui você substituiu pelo nome do seu produto, ajuda você a perder até 5 quilos por mês. E-mail 4, estou com os últimos produtos X em estoque. Você vai querer o seu? Essa é uma boa sequência para você entender. Começamos falando sobre uma dúvida comum nesse nicho de mercado. Depois passamos para uma prova social, ou seja, eu mesmo ali relatando a minha experiência, falando como eu perdi peso. E depois passamos para uma abordagem mais direta sobre o produto e seus benefícios. E por último, fazemos uma oferta com escassez. Ou seja, a escassez é o que? Tem os últimos em estoque, vai acabar. Se você não agir agora, você vai ficar sem. Então isso é escassez e urgência. Então é uma sequência simples, mas que com certeza funcionaria para deixar as pessoas com dinheiro na mão, prontas para comprar ou fechar com você, se for feita do jeito certo para as pessoas certas. E eu te dei aqui o exemplo do e-mail, mas isso também poderia ser usado no WhatsApp ou no Telegram com seus grupos. Mandar uma mensagem todo dia ali nessa mesma ideia, nessa mesma pegada, mostrando ali os benefícios do produto, quebrando objeções, mostrando provas, quem funciona e muito mais. Mas se você está começando agora a recrutar pela internet, talvez você tenha pensado, poxa, mas como é que eu vou conseguir pensar nisso? Como é que eu vou conseguir fazer? Eu ainda estou começando sem nada de marketing. Bom, fica tranquilo porque aqui no Recrutador MMN a gente já deixou tudo pronto para você. É isso mesmo, você não vai precisar criar nada do zero. A gente já vai te entregar a página pronta e junto com essa página você vai receber as campanhas de e-mail, uma sequência pronta para você começar a recrutar pela internet e esquentar sua lista sem dificuldades. Mesmo você for um iniciante e está começando do absoluto zero, você consegue também recrutar pela internet, escolhendo um dos mais de 400 modemos prontos na nossa plataforma para você começar hoje a captar contatos para sua rede no marketing multinível e ficar mais perto de bater o diamante. Então, se você quer saber mais, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e conhecer hoje o Recrutador MMN. Eu vou ficando por aqui, mas você pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, se você tiver alguma. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!